Então a gente está aqui mais umas novidades assim do BTG+, o vídeo é informativo, vamos atualizar. Eu não resisti e terminei aceitando o cheque especial. Nesta versão corrigimos bugs, algumas melhorias do BTG+, a cada dia estamos trabalhando, deixando o app ainda mais funcional. E rápido para agilizarmos sua vida financeira, gostando de usar nosso app, Avalina CC Story, muito bom, muito legal. Quem quiser sua conta no BTG, eu creio que ainda esteja pedindo convite, porque eles estão fazendo muitos cartões de crédito, estão disponibilizando crédito, agora cheque especial. Eles estão crescendo, eles estão agressivos no mercado, atrás da fatia deles do mercado. É isso aí, quem quiser está vendo, eu terminei conseguindo crédito, terminei conseguindo cheque especial e no futuro, quem sabe, empréstimos. Eu acho que você não pode ainda, porque eu não tenho mais esse acesso, baixar logo o aplicativo e pedir. Mas você pode deixar o aplicativo no seu celular, você pede o convite no site do BTG e lá você faz a sua conta do BTG+. Mas eles mudaram o aplicativo deles em janeiro, no comecinho de janeiro, ficou bonito que sol. Gostei, estou gostando do banco, muito interessante. Eu tenho uma parceria com o PagBank, quem quiser alguma máquina do PagBank, só os links que eu deixo no canal, executar sua compra e ser feliz. Moderninha esmata com câmera na frente, câmera atrás, Moderninha X também. Eu também tenho uma parceria com a Infinity Black, quem quiser alguma máquina da Infinity Black, é só me pedir o link que eu passo na conversa. Eu também tenho uma parceria com o C6 Bank Máquinas, a máquina C6 Bank Pay. Eu estou com a parceria vendendo ela junto com o Elton, é só você entrar em contato comigo ou pegar no link que eu deixo no canal. Nesse link você compra sua máquina tranquilamente, com taxas bem baixinhas. Eu já expliquei muito sobre isso, é muito massa. Acesse o link e converse com o Elton que você vai fazer um excelente negócio. Eu também tenho uma parceria com o Mercado Pago, quem quiser alguma máquina eu deixo o link e as quatro máquinas estarão à sua disposição. Tchau, tchau, se inscreva no canal, dê um joinha, estamos juntos!